Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Ritmo contagiante vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibe deseja no vibe do que eu vi o creio Deu teu bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no ppg, pode começar a descer, descer, descer Deu teu bozão que te faz mexer, 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 mexer Pode começar a descer, descer, descer Deu teu bozão que te faz mexer, 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 mexer Havana, ooh, nah, nah Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah All of my heart is in Havana There's something about his manners Havana, ooh, nah, nah You didn't walk up without how you doin' When he came in the room He said there's a lot of girls I can do it But I can't without you I'm doin' forever in a minute That summer night and Havana says he got my low in him He got me feelin' like, ooh I knew it when I met him I loved him when I left him Got me feelin' like, ooh And then I had to tell him I had to go, ooh, nah, 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 nah Havana, ooh, nah, nah Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então, passou em casa, tô fazendo várias nada Traz o isopor, porque hoje a tarde vai dar pra hora Presta atenção, que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquila Pode começar desce, 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 desce De repente eu tô tão alto, pode começar